Em nome de Jesus não passa esse vídeo, Deus te escolheu agora para receber uma grande oração da quebra de todos os impedimentos na tua vida. Eu já quero orar nesta manhã, e se você toma posse no final desse vídeo, coloca eu tomo posse, escreve amém. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, livre-se nesta manhã, livre-se nesta tarde, livre-se nesta noite, aonde quer que você esteja, livre-se de todo o mal, de todo o medo. Eu oro em nome de Jesus, seja quebrado toda a barreira de impedimento que venha cair por terra, todo o mal, todas as palavras, tudo o que está tentando te perseguir, seja na sua casa, seja na sua família, seja na escola, no seu local de trabalho, em todas as áreas agora, toma posse. Eu oro assim, Pai, apresentando esta vida, esta casa, esta pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma posse desse grande milagre na tua vida, Deus abençoe. Não esquece de nos seguir, de compartilhar e marcar um amigo ou uma amiga também nesse vídeo. Paz!